Temos um novo patrocinador. Andei olhando os comentários, tinha muita gente falando Adidas, tinha muita gente falando também New Balance, mas eu decidi, na verdade, o Lucas ali. O jogador do Borussão decidiu por Adidas. E o primeiro modelo eu achei essa aqui, pode ser bem legal, tá? Uma Adidas malucona aí, colorida, velho. E é uma Adidas aí que tem tudo pra dar certo no pé desse jogador. Patrocínio resolvido. Mas agora temos que ir resolvendo a situação na Bundesliga, isso mesmo. A gente tá na 11ª posição, temos só uma vitória em 3 jogos, tá? Então a gente não tá numa boa fase, o time não começou bem a Bundesliga, mas hoje vai resolver isso, assim eu espero. Já deixa o like, também se inscreva no canal. Mano, deixa like mesmo, tá? Pra dar aquela força. Eu sei que vocês gostam do modo carreira, então tem que deixar like pro YouTube entender e também divulgar um pouco o vídeo, beleza? E nosso primeiro jogo é contra aquele time ali. Vou tentar falar o nome. Provavelmente vou falar errado. Darm Stade? Será que é isso? Eles têm 3 pontos também. O treino nem falei nada pra vocês, mas a gente tem treinado tudo aqui que é possível no diligente. Pra gente melhorar o nosso diligente e talvez sonhar com o PlayStyle Plus, né? Difícil isso, manos. E o time vai assim, até o momento o Gillet ainda não mostrou aí o seu futebol, né? Ele é uma promessa, ele tem menos de 20 anos, tem 19 e já tem 90 de classificação geral, mano. É uma baita de uma promessa. E o time vendeu o antigo centroavante, que era o Isaac. Então assim, a gente tá com a expectativa desse moleque voar, mas até o momento isso ainda não aconteceu. O time vai vindo. Aí, ó, boa bola. Aí o Redondo deu uma segurada e acabou perdendo. Boa. Gillet tocou bem. Lucas se manda. Soltou no ADM, bateu bonito na trave, voltou pra gente, dominou, bateu, é gol, é gol. Gol! Ele faz. Vai estrear bem com o novo patrocínio, mano. Olha a bola que a gente deu pro ADM. Ele solta uma bomba e aí a gente pega meio que no susto, né, mano? Domina a bola no susto, velho. Olha lá. E aí depois com a perna direita, que não é a perna boa. Ele faz o gol, camisa do Borussia, está muito on. Tá? Começando bem essa partida aqui. Ele tá feliz. Olha a fatiada do Gillet, tá jogando bem. Tá jogando bem. Aí, ó. Hoje ele tá pra jogo. Vamos levar. Vai pra esquerda. Cruzou lá no meio, tirou o zagueirão. ADM tocou. Gillet tentou um passo no meio. Ele tá bem mais presente nessa partida, né? Tá se apresentando mais. Tô gostando. Tenta sair. Tem marcação. Vem, é uma bola. Mano, o Lucas, bola no meio. Ai, 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 mano. Se ele acerta o passe, ia sair uma triangulação linda. Porque eu já tava fechando o meio e já ia pedir a bola. Borussia tá bem... Vou soltar aqui a bola aqui. Tamo bem. Bem segura. Vem tabela. Ai, adiantei demais. E é só Borussia. O time adversário não consegue. Só o toquezinho. O time vai jogando muita bola. Agora exagerou. Nem pedi a bola, né? O redondo ali forçou. Eita, Belinha. Dá uma ajudadinha aqui. Vamos dar um help aqui na marcação. Olha as costas. Não! Sonhora! Sonhora faz um baita de um gol, né? Um golaço. Rapaz. Na primeira chegada deles. Olha o movimento dele. Foi esperto e a zaga dormiu completamente. Os caras estavam em arnia, mano. Olha esse estádio do Borussia. Como é maravilhoso, velho. Como é lindo, né? Mas que vacilo da nossa zaga. Tudo igual, hein? E só dava a Borussia, mano. Já soltei aqui do lado. Não vem. Boa. Ai! Caramba, velho. Olha, driblou. Tocou no meio. Vou tomar virada. Vida pra fora. O Sonhora agora fez o mais difícil, né? O cara que meteu um gol de voleio. Agora, no fazer simples, ele errou. Se ele metesse um voleio ali, ele faria o gol. Boa. Ganhou bem o gilet, mas acabou o primeiro tempo. Lá vem o Lucas. Tentou toque no meio. A gente chama a responsa agora. Vem de fora da área. Vem a bomba no cantinho. Pegou o goleirão. Fux. Descanteio. Cruzamento. A bola vai no meio. Gol! É gol! O Borussia faz dois. Vamos, Borussão. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Milikovic, Savic, deixa o Dele. E aí, vocês estão ligados que essa é uma jogada característica do Lucas, né? Desde o início da sua carreira, cara. Fazendo cruzamentos perfeitos. Ele cruzou bem ali. Aquela posiçãozinha ali é fatal, né, mano? Se você acerta o cruzamento ali, é muito perigoso. E ele ganhou de dois jogadores. Ó o Gillet, já trabalhando aí. Pô, ele tá bem demais esse jogo, mano. Tá faltando o golzinho dele. Que bolão! Gillet! Ele faz! Que isso! Que isso! Um golaço do moleque! Ele desencanta! Ele tem muito futebol. Falta um pouco de confiança. E agora ele faz e vai abraçar ali o Lucas, né? Que deu uma assistência também em Bequelas. Estamos jogando de 10 de fato, né, mano? Só distribuindo o jogo. Olha lá. Segura, gira. Procura o Gillet. Ele se posiciona. Domina bonito e também ali finaliza muito bem. Eu falei, tem qualidade. A gente sabe, né? 90 de classificação geral. Falta confiança. Quem sabe agora ele consiga aí deslanchar. E vem mais a Borussia com ele. Já solta. Nossa, o Guarajinha. A gente procura o Milicovich Savic. Quase que deu. Vem de novo o Borussia. Tabelinha rápido no meio. Vamos voltar no redondo. Olha o time tocando bem. Por cima. Que bola de novo! Que isso! Mano do céu! O cara tá jogando muito. Eu falei. Verdadeiro camisa 10, né? A gente sai da ponta. Sempre tá procurando o meio. E aí, velho. Só estilo Ronaldinho Gaúcho da época, né? Que é só os tapinhas perfeitos por cima, pelo lado. O goleiro quase consegue a defesa. A D&M marca. Mano, que partida do Lucas. Capamos bem. Bola pro Gillet. Ele consegue. Ele bate. Salvou o Fuchs. Era mais um dele, mano. E era mais uma assistência nossa. Final de partida. Nossa melhor partida. Desde que a gente chegou no Borussia, né? Melhor partida da temporada disparada. Jogamos muito. Não só o Lucas. É o time todo. A gente vai embora com nota 10. E o Arnold Gillet também nota 10. E se liga. A gente fez um gol. E três assistências. Tivemos um hat-trick de assistências. Olhando o nosso mapinha do calor. Dá pra ver aquilo que eu falei pra vocês. A gente não explorou muito a ponta. Se liga. Mais centralizado mesmo. E deu certo, né? A gente puxava pro meio, ó. E funcionou muito bem. Bom, eu falei pra vocês que eu não sabia que o time tava na Champions ou na UEFA Europa League. E agora a gente tem a confirmação. Estamos na Champions e no Grupo E. Com o Real C da Ajax e Underlast. Mano, não é um grupo tão complicado, hein? Dá pra gente conseguir uma classificação aqui até tranquila. Vamos ver se o Chelsea... O Chelsea deve estar, né? Foi campeão da Premier. Tá aqui, ó. No Grupo H. Com o Napoli, Sporting e o outro time. Temos também o City, talvez. Cadê o City? Nosso ex-time também. Tá ali com o Bayern de Munique, Benfica e Dinamo, Kiev. Esse grupo tá complicado. Acho que é o grupo da morte. E nosso outro ex-time é o Barcelona, que também está aqui. Com Juventus, Mônaco e Slavia, Praga. Então a gente pegou um grupo até que tranquilo. Inclusive, já temos a nossa estreia na Champions, dentro de casa, no Signal Iduna Park. Então vamos pra cima aí, tentar mais um bom jogo. E a bola já tá rolando no estádio do Borussão. E uma vitória de cara na Champions League ser linda, hein? Mas o time tá vindo já, ó. Ah, DM. O goleirão corajoso, saiu mal, hein? Saiu mal. Vamos tentar surpreender? Cara, que finalização foi essa? Diferentaça, né? Teve direção, tá? Olha que animação legal, mano. A bola veio e bate o jeito que dá, mas a animação do chute dele foi muito da hora. E ó, a curva. Então foi forte. Tem mais Borussia vindo pra cima. A gente já toca bem a bola. Tentou um passo ali mais complicado, não deu certo o Gilete. Olha isso, velho. Agora vai vir no Real Sedar. Tem que fechar aí, meu zagueiro, meu lateral. Foi dele lado, no primeiro momento. Olha o chute, boa. Vai, vai. Vai alguém, vai alguém. Forçou, mas vai dar? Será? Quase deu. Ganhou uma lateral, pelo menos. Boa bola, Gilete. A gente tenta a finta. Consegue. Tenta o cruzamento, tira o zagueirão. O cara sai jogando naquele estilo de Nis, tá? São enjoados, são enjoados. Tem que ficar em cima aqui, fazer uma pressão. Numa dessa a gente rouba a bola. Ó, saiu mal de novo. A gente já procura o Gilete sempre. Mano do céu. Ó, vamos ver o que vai fazer o Gilete. Não consegue. De novo, dá uma olhadinha pro Gilete. Não consegue o domínio. Vamos brigar aqui. Ganhou. Ele devolve no Lucas. Olha o chute colocado. Remiro salvou. Chegou bem demais o Borussão. Borussia não dá descanso pro Real Cedá. Olha lá na ponta. Será que a gente consegue? Boa bola. Ai, dominou muito mal. Real Cedá para. Boa chegada deles. Vai vir pro cruzamento. Driblou. Não deixa bater. Não deixa girar. Vai tocar aqui o chute. Lunin faz um milagre. Descanteio. Tirou bem demais. Tirou bem demais. Vambora. Ai, acabou o primeiro tempo, velho. Trabalhando a bola de Pempe. Sem pressa pra tentar desempatar. Cara vindo. Ó, os caras vindo. Vai. Chega junto. Chega junto. Livramento. Esse livramento tá jogando direitinho. Tá jogando bem. Começa de novo o Real Cedá. Borussia agora tá mais lá atrás. Só esperando. Isso. Será que a gente consegue contra-ataque? De ler. Ah, era em mim, né, pô. Não teve confiança ali. Vamos ver se o time vai conseguir. Vai tocando a bola. Vai procurando espaço. Boa. Trigou. Bola chega. Nossa, muita marcação. Quase ganhamos. Boa, boa. Boa recuperação. Vamos lá. A gente tá com uma arrancada. Escapamos pela ponta agora. Bola quase saiu do domínio. Cruzamento lá atrás. Golaço. Que bola pro ADM fazer. Mano, um jogo complicado. O jogo tava difícil. Não tendo muitas oportunidades para ambos os times. A gente acha uma arrancada. E aí, mano, o cruzamento é de manual ali, né? Olha isso, filho. Procurou o ADM lá atrás. Ele só estica a perna. Finaliza. 1 a 0 pro Borussia. Ai, ai, ai. Inacreditável. Mano, eu jurava que não ia dar nada nesse lance. Eu tava até quieto aqui na minha. Só concentrado. Só concentrado olhando o jogo. E aí, olha só. Mano, o zagueiro furou a bola, tá? O zagueiro ali furou, velho. A impressão que deu que ele tirou até o corpo da frente. Vou ter que ver isso de novo. Levou bem aqui. Faz o cruzamento. O cruzamento foi bom. Ah, mano. Qual é, velho? Pelo amor de Deus, né? Meu zagueiro. Quem foi o cara? Vamos ver. O cara do... Tia. Cara, era... Ele furou, velho. A bola não... Mano. Ele faz o movimento de cabecear e ele tira o corpo da frente da bola. Não entendi o porquê. Ia pegar no braço, né? Ele tira ali o braço, mas se ele se... Assim, se ele estivesse olhando antes, ó. Ele tava olhando antes. Ele tava no lance. Ele poderia ter cortado essa bola de cabeça mesmo. Ou até com a perna, velho. E aí... Acontece isso. Meu goleiro também aceitou, hein? Que golzinho foi esse. O cara tá ouvindo. Cara, a gente vai tomar a virada, será? Talvez o último lance do jogo. A zaga tá meio que olhando. Tem liberdade. O cara que fez o gol de cabeça. Lunin salvou. Escanteio, tira daí. Cabeçada. Lunin pegou. E acaba a partida, velho. Foi um jogo que a gente começou bem melhor. O Borussia começou pressionando. Perdeu algumas chances. E aí depois o jogo ficou morno pros dois lados. No finalzinho a gente fez um gol e eles acharam um gol também. Mas olha a posse de bola, cara. 71% contra 29, né? Foi surreal isso. Eu nem senti na real. Eu pensei que tinha sido mais equilibrado. Bom, já chegamos a seis jogos oficiais. E temos bons números, tá? Se liga só. Temos aqui quatro gols marcados e cinco assistências. A gente é o artilheiro do time e também o cara que mais deu assistência, tá? Segundo lugar aqui vem o ADMI com dois gols e duas assistências. A nossa promessa, Gile, com 19 anos, tem um gol e uma assistência também. Com a nossa última vitória do Campeonato Alemão, chegamos à nona posição. E agora a gente tá com seis pontos. A gente vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach, que está com três pontinhos. É a nossa chance de vencer e tentar entrar ali no G6. Será que a gente consegue? Vamos lá, Borussia. A gente já domina esse capa bonito do marcador. Vamos, vamos, vamos. Gile. Demorou pra aparecer ali pra dar opção. Então vamos lá, individual. O Mateus explodiu no zagueirão, velho. Ó a bola. Chegou bem o Pérez, né? Na hora que ele armar o passe pro Gile, ele vai e faz ali a roubada de bola perfeita. O cara vem vindo, tem marcador aí, boa. Passou a lateral. Devolveu. Deu tapa, lindo tapa, lindo tapa. Quase. Levado no cruzamento. Faz a fita. Boa a bola pro Pouman. Vai vindo o time. Levantou. O chute. Que defesa do Silvestre. Que jogada, velho. Escanteio. Vem o cruzamento. Passou pro todo mundo. Olha o Sabito. Ele bateu bonito. Silvestre. Tá demais. Tá demais. O goleiro tá pegando muito, velho. Mais um escanteio. Boa bola. Cabeçada. Tira o zagueirão. E o Silvestre rapidamente já segura a bola. Que isso, velho? Que que foi isso, mano? Saiu mal demais o time adversário. Se manda com o Lucas. Já toca no Gile. Ele pode bater. Êêêêêê! Que categoria! Golaço do Gile. Que bola que ele mandou, mano. Deu um biquinho, parece, né? E o Borussia sai na frente. Tava pressionando. Tava em cima do Borussia Mönchengladbach. Ó, como a gente recebe o presente deles. Faz o passe, ó. Ele foi rápido, né? Se ele pensasse mais um pouquinho, o Silvestre ia conseguir se posicionar melhor. Ele deu uma... Não foi o biquinho, não, né? Silvestre. Silvestre. O que ele fez de milagre antes, agora ele vacilou. Mas tá tudo bem. Lá vem os caras. Vai, vai, vai. Nossa senhora! O zagueiro olhando aí não dá, né, mano? O atacante progredindo ali e o zagueiro indo pra trás. Tá doido. Ô, boa. Sabia de ser... Gile. Isso! Bolão, a gente domina bem. Pedala. Ai, foi muita pedalada. Era só duazinha, mano. Deu umas quatro ali, isso se atrapalhou. Agora, Gile. Boa bola. Agora a gente escapa na velocidade. Ninguém por perto pra fazer o gol. Lá vai ele. Vai fazer! Caixa! 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 Não tem jeito. Pra deixar o dele. E de novo, comemorando dessa forma. Linda arrancada, né, mano? Começou bem. Agora a gente, ó, corta a frente do zagueiro ali. E finalizamos bem, né? Sem chance pro Silvestre, que já fez milagres nessa partida. Hum, vamos tomar o chute, tomamos. É uma zaguinha que gosta de tomar um golzinho, hein? Rapaz do céu, a zaga coça. Pra tomar gol, mano. Se não tomar um gol pra partida, não é o Borussia. Fala 2x0, tranquilo. Tomamos o golzinho. Falta o quê? Falta pouquinho, né? Tem que tomar cuidado pra não tomar empate ainda. Tem bem o time. Ajeitou bem. Protege. Já toca aqui. Boa jogada. Cruisamente, três dedos. Tirou a zaga. Vai, Gile, briga e briga que é tua. E roubada de bola. Tá no ataque. Vou te falar, hein? O lateral foi bem, tá? A gente já recupera. ADM. O Sabitzer deixou na gente. Ô, louco, juiz. Tá de sacanagem, pô. A gente tava no ataque ali, eu ia chutar. Tá apertada por um gol, mas tá valendo. Doideira isso aí, mano. Doideira. Vai ganhar. Beleza, três pontinhos pra conta. Bom, olhando aqui, velho. A artilharia do campeonato alemão. Vamos lá. Satriano é o artilheiro, mas a gente tá em segundo colocado, tá? Quatro golzinhos, a gente tá bem. Tamo bem na fita aqui, velho. E na assistência, a gente vai liderando com cinco. Mas o papo agora é Copa Alemã, tá? DFB Pokal. E a gente vai pegar esse time que vocês estão vendo aqui. Então a gente não pode bobear, né? Não queremos zebra. É o mata-mata chegando. O Urúcio já começa procurando o ataque. Vamos lá. Passa, passa, Felipe. Passa. Rola pra ele. Lubeu. É vinte a bela. Gilet tentou ali segurar, não conseguiu. Corrubada. Redondo. Gilet cruzou a D&M de cabeça. Às vezes o time faz umas triangulizações que eu fico de cara. Sério. Saiu jogando bola, tipo assim, absurdo. Boa. Volta e vai. Ele não se posicionou bem, né? Então vamos a gente. Vamos a gente. Vamos a gente, golaço. Gol. É do Borussia e ele faz uma comemoraçãozinha engraçadinha. Outro time é muito mais fraco, mas a gente se aproveita disso. Foi levando, foi levando, fingindo que ia chutar. E aí quando ele acha de fato o espaço, o espaço ideal pra finalização, ele guarda. Fazendo um a zero já pro Borussia. Pro Borussia. Bola. Lá vem a minha latera. Soltou. Gilet tentou. Dividiu com o goleiro, né? Pra cima. Escapamos. Desce pelo meio. Abriu lá na ponta. Vem o time. Gilet. Protege. Segura. Ganha a bola de novo. Mateu cruzado. Quase. Escanteio pro Borussia. Vem o cruzamento. Tirou. Vai ficar com o goleiro. Pra cima. Escapamos bem. Cruzamento. Três dedos. Que bola. Mano, era alguém fechando lá, tá ligado? Alguém fechando lá pra fazer o gol. Vambora, vambora. Colou pro Gilet. Ele solta. A gente toca. Vem o time. Que isso? Que isso? Que golaço. Assurdo, mano. Se eu falo. Às vezes o time, mano. Tá maluco. Encontra um futebol absurdo. Tabelinha lindas. E golaços. Ó. O time tabelou lindamente, mano. Às vezes sai uma dessas, como eu falei pra vocês. Mas tabelinha e uns golaços absurdos. Fazemos a finta lá do outro lado. Ó um tapa pro ADMI. Ele domina. Gilet. Meu Deus. Gol! O que foi isso? O gol te marca, filho. Eu falo. Esse time aqui tem um DNA interessante de futebol. E olha o tapa, mano. Brincou, né? Tava brincando. Parece que tava jogando pelada, né? Sentiu nada ali, mano. Que golaço. Começamos com esse tapa aqui já, né? Tá do outro lado. Lindo. E aí o ADMI faz isso aqui. Domina. Acha aqui o oito. Na verdade a bola vai pro seis. Ele segura. O passe deu certo. A gente lê. Solta um passe lindo aqui de calcanhar. Pensei que ia estar impedido até, mano. Ó. Não tava impedido por pouco. E aí, velho? Olha o tapa. No ângulo. Que golaço. Vamos desconsiderar essas pernas aí, né? Mas aqui, ó. Aí o movimento foi bonito, tá? Que golaço. Ó o Lucas. Ele perdeu uma boa bola no meio. Então... Ô. Meu zagueiro foi bem, hein? Meu zagueiro ali mostrou. Esperica. Hum. Agora o outro vacilou. Ai, redondo. Ô, louco. Os caras... Meu Deus do céu. O que guerra pela bola? A gente escapa pelo meio. Boa jogada. Boa bola. A DM tentou. Ficou com a bola. Bateu. Perdeu. Perdeu, mano. Descanteio. Tem um cruzamento. Tá lá. É caixa. Mais uma assistência linda do homem. Mais um gol do Borussia. 4x0. 4x0. A gente amassa. Na Copa da Alemanha. Bom. O time favorito jogando contra o outro time que é bem mais fraco. Tem que fazer isso mesmo. Tem que amassar. Borussia tá amassando. Ó o tapinha lindo. Tapa redondo. Achou o gileto. Ele tá jogando bem. Ele toca no redondo. O redondo tocou no ADM. E o ADM... Deu um bug ali, né? O ADM desligou. Tipo assim. Sei lá o que aconteceu com ele. Foi abduzido. Mente dele. Parou de funcionar. Bom. É o seguinte. Pedir substituição. Jogo de Copa resolvido. 80 minutos. Vamos dar uma descansadinha, né? Tem Champions. Mas o Campeonato Alemão tá pegando fogo. Então vamos pedir pra sair o gileto também. E o time confirma a vitória por 4x0, né? O Milico Witsavich marcou dois gols. E o Lucas também. Bom. A verdade é que esse início de Borussia Dortmund tá legal. Beleza? O time joga um futebol agradável. Às vezes encaixa umas jogadas maravilhosas. E fica legal pra vocês aí assistirem. E pra mim também. Que tô aqui jogando. Tá ligado? Então tô curtindo muito esse início. E no Campeonato Alemão a gente entrou aqui no G6. Tamo de patrocínio novo. Tamo no G6. Teremos vencendo na Champions League. E ainda temos um novo parça ali com 90 de classificação geral. E só 19 anos. Então promete essa passagem pelo Borussia Dortmund. Até o próximo vídeo.